É que você, né, tá demais, tá demais. Já conversei com a sua avó e, ó, você pode pegar sua bolsinha, eu já deixei arrumada aqui, ó. Pega sua bolsinha e vai morar com a sua avó, viu? Fala, galera! Eu sou eu, Valé, tô começando mais um vídeo nesse canal. Gente, mano, é assim, estou aqui com a minha beija, com a minha mamãe, fica bonitona aqui com aquele jeito. E, gente, mano, é o seguinte, a gente resolveu alguns negócios aqui, né, mãe? Isso. Aqui no... Numa casa ali, que tem ali, e o meu pai tá ali esperando a gente, a gente acabou de sair aqui agora. A gente resolveu uns negócios ali. E é isso, gente, é... Tão voltando pra casa aqui, daquele jeito, chegando no outro lado. É, o meu pai tá ali do outro lado, vou filmar ele pra vocês, quando der pra filmar. E, mano, já começou no vídeo como, na rua, daquele jeito, então, é... Solzando! Solzando! Hum, que delícia! Ó lá, meu pai lá, gente, ó, se liga. Deixa eu dar um zoom. Como sempre. Como sempre, com a cara de deprê. Meu Deus do céu. É, agora a gente vai ir pra casa, daquele jeito. Então, se você já tá assistindo esse vídeo, desde o comecinho, né? Já vai deixando o seu like. Já vai deixando o... Pode passar? Já vai deixando o like, né, apertando o botãozinho do joinha. Se inscreve no canal também. Ative o sininho de dinamificação, só não perder nenhum vídeo novo, beleza? Dá um salve aí, ô coroa. É isso, gente. Agora a gente vai ir pra casa, daquele jeito. Fizando lá pra filmar mais pra vocês. É isso, let's go. Partiu pra casa. E é nóis. Meu Deus do céu. Gente, o meu pai... Nossa, o meu pai, nós vamos lá, os negócios já dão bem, cara. Graças a Deus, tá calor. Nossa, tava aguentando. Tanto frio, tanto frio, tanto frio. Deus me livre. Aqui nem interior, não. São Paulo, só a serração, só frio. Nossa, é verdade, né? Aqui é muito frio, mano. Você é louco. Aqui é, tipo, abaixo. É sol com frio. É, assim, depende também. É sol e o vento muito gelado. É, mãe, mas eu tinha que nem casa na... Vamos fazer o quê? Vou fazer bem minhas coisas. E tem um monte de coisa lá pra fazer. Ai, eu queria... Todo mundo botar a mão na massa. Descansar, né? Descansar, né? Descansar, beleza. Ele não tá dormindo direito, né? Ele não tá dormindo direito, né? Ele não tá dormindo direito, ele não tem insônia. Vai ter pesadelas. Vai ficando velho, não consegue dormir mais, não. Oxe. É antes, né? Ah, isso é bom. Depois vai ficando velho, parece que a pessoa não consegue dormir, não, fô. Quando eu era criança, não sei lá. Deitava, tava como, já? Eu fiquei em nada. Não consigo. Agora... Não, agora... Tá dormindo, tá mó luta. Antes eu consegui. Antes eu dormia muito rápido, velho. Antes eu deitava em qualquer lugar. Podia deitar aqui, agora eu capotava. Mas agora eu não tô funcionando. Não, mas você dorme com papel, né? Eu dorme. Não, é... Não, é porque... Não, eu não dormi. Eu sou. Não, mas... Ah, caraca, velho. Não, mas... É porque agora eu tô... Eu não sei porquê, mas quando eu durmo também, eu durmo bastante. Mas essa noite eu não consegui dormir, não, mas... Não, foi engraçado essa noite. Eu e minha mãe acordamos, né? Ah, porque... Engraçado, gente. Mano, eu vou contar essa noite. Essa noite foi o seguinte. Eu e minha mãe acordamos, né? A gente tava lá tentando dormir cedo hoje, né? E a gente dorme bem cedinho, a gente não dorme mais cedo. Tipo, seis horas da manhã, né? Tipo, seis horas da manhã. De boa. É... E aí, tipo, a gente tá tentando dormir cedo hoje. Pra acordar? Pra acordar cedo. Pra acordar cedo. Pra começar a fazer o negócio cedo. E, gente, mano, é o seguinte. Minha mãe não tava conseguindo dormir, velho. É... Mano, às vezes não tava conseguindo dormir. Eu me levantava, aí eu pedia pra minha mãe ir lá na cozinha comigo, né? Porque eu tava lá. E enquanto... Enquanto... Quem tava dormindo... Adivinha, gente? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem? Mas é isso, gente, mano. A gente voltando pra casa. Eu volto com vocês. E é nóis. Ha, ha, ha. Alguns centímetros depois... Galera... Tô invadindo... Aqui na... Tô invadindo aqui o canal. Hoje eu vou pegar o Guilherme. Porque ele tá com uma mania de trollar a gente, sabe? Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou expulsar ele de casa. Vou falar pra ele sair fora daqui. Pra ele pegar as coisas dele. Lá pra casa da pôr dele, sabe? Vou deixar a câmera aqui escondida. E... Vou esperar ele entrar dentro de casa. Quando ele entrar, ele que me aguarde. Chega, só come. É uma conversinha com você, viu? Hoje? É, porque você, né? Tá demais. Tá demais. Tá passando dos limites. Já conversei com a sua avó. Porque você é o dia inteiro no celular. Já conversei com a sua avó. E, ó... Você pode pegar a sua bolsinha. Já deve deixar arrumada aqui, ó. Pega a sua bolsinha e namora com a sua avó, viu? Até você virar a gente. Vai, filha. Aqui, só um xilinho aqui. Pelo menos dá pra passar uma semana. Depois vem e pega o resto. Tá semana com a minha avó? É. Tá com a sua avó. Porque quem dá moleza é avó. Mãe não dá moleza, não. Não dá moleza, não. Só isso que eu tenho pra falar. Eu aviso seu pai quando chegar. Já tava falando pra ele que eu ia falar pra você ir clicar lá na sua avó. Não sei o que que ele não te falou. Tá ouvindo, né? Então, vamos, vamos. Pega a bolsa. Agora? É, você quer ir a noite quando tá escuro? Até aceita ir embora, né? Que sabe que é verdade, né? Que só livre no celular, né? Não. Não, não vai ir embora? Ai, ai. Vai ficar sossego. Ó, vou agora aqui do lado, não vai me ver. Gente, ele tá aí. Tem que ter um negócio de sapato. Vai só de chinelo ou de sapato aqui, ó. Cheio de sapato aqui. Olha o sapato. Te peguei, tô te trollando o cabelo. Tá? Ai. Eu tô falando pra você sair do celular. Você acha que é brincadeira? Você acha que é brincadeira, né? Olha a câmera aqui, ó. Ali, ó. Traz o negócio ali, ó. Nossa, eu vou... Eu tava quase chorando, velho. Tá me dando, né? Nossa, mãe. Hoje... Ai, eu tô... Começou... Hoje, né? Começou o vlog normal. Do nada, ela fala isso pra mim? Lógico. Porque, mãe, é isso, né? Eu falo aqui. Nossa, não aprendi a ler ainda nessa câmera. Meu Deus. Gente, quase tive um... Um infarto aqui. Não, eu não... Eu achei... No começo, eu tava... Tava meio desconfiada. Fiquei procurando a câmera, assim. Aí eu... Você toda vez fala que ficou desconfiado. Eu tô vendo. Ninguém te pega. Só você que pega os outros. Dá, gente. Ninguém te pega. Tá, finalidade. Então, finalidade. Esse faz... Cadê? Aqui, né? É. Esse foi mais um vídeo no canal. Gente, deixa seu like. Compartilha. Compartilha muito. Porque agora eu vou botar pra tomar. Agora eu vou entrar, vou se envolver e vou virar youtuber. Tá, gente. Então é isso. É nós. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E, mano, tem um monte. Relaxa.